Bom dia galera, quem fala aqui é o Mauro da Broice. Mais um vídeo. Mano, tá difícil de achar combustível. Olha o meu alvo. Onde tá o meu? Cê é louco. Chegamos aqui nesse posto aqui em São Bernardo. Mas tá difícil de achar, viu mano. Olha as filhas que tá aí. É se não, mano. Ainda vou pra Mogi, mano. Vou pra Mogi ainda. Essa aqui é a Kennedy, não? Isso aqui? É. Mogi você vai ter que pegar alguma coisa, né? Não, mas tem que fazer umas entregas aqui ainda. Ô louco, mano. Tô gravando aqui porque tá... Vou almoçar lá na empresa lá. Quase que eu não consigo chegar. Mano, os caras pararam tudo mesmo, hein mano? E não sabe quando vai ter, hein? Aí vai ter o... Tem um guarda. Vai ter um guarda. Tem um pessoal da escola. Pessoal da escola lá. Pararam tudo no lugar. Provisório. Tem nada, tem nada. Só aqui mesmo que tá atrás de casa que os caras vão andar assistindo. Meu Deus. Que sorte, mano. Já tava desesperado, bicho. Uma parte de entrega aqui. O problema não é as entregas. O problema é voltar pra casa, né mano? Pessoal, você vai me provando a monta aí. Você não tem nome ainda. E parou ontem já, né? O senhor é da onde? Eu? É. Sou de São Paulo. Lá de Zona Leste. Zona Leste? Eu venho de lá, hein, filho. É? Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Monta só nessa volta aqui, ó. Monta aqui mesmo. Aí, ó. Pra você dar uma olhada lá. Olha a fila, mano. Ainda bem que nós achamos um posto aqui, mano. Tem que encher. Graças a Deus que eu achei, mano. Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. É. Esse que é o problema, né? É, mano. Estamos aqui em São Bernardo, mano. O que nós vamos achar? Naquela lá? É. Não, não. Vai fazer o que? Vai ganhar nem o preço. 5 pau, mano. 5? É. Aí, os caras estão botando pra lascar, hein, mano. Eu vou botar álcool, mano. A minha é Flex. É? Vou pôr 6 meses. Acho que vou botar gasolina. Não, essa aqui também tem Pagar 5 pau no meio de gasolina, o senhor é louco Gasolina tá virando ouro Cê é doido, mano É, porque senão, filho, vai ficar sem Eu não vou nem trabalhar à noite hoje, mano Vou fazer só esses trampos que eu tenho aqui À noite eu não vou trampar, não Porque eu trampo na Uber à noite, mas não vou, não De moto, Uber Eats Ah, viram, você trabalha direito Tem umas promoções lá, ganhando dinheirinho Mas eu não tô conseguindo entrar mais no Uber Eats, mano Eu tenho um aplicativo, mas não tô conseguindo entrar Olha a fila quilométrica que tá É, louco É o drive, é porque cê tem que atuar, cê tem que ir lá na base deles agora Porque se você pôr carro, cê entra como carro, aí depois vira moto, entendeu? É, mas já tinha de moto Agora dizem saber É, mas agora cê tem que ir lá, porque agora, o de carro Quando cê faz, cê tem que ir lá pra eles colocarem a moto, entendeu? Qual que é o desenho? É o drive, esse aqui, ó Esse aí, né? Filho Aparece esse daqui, ó Cê vai estar lá, que eu vou estar assim, ó Depois eu te mando o link, marca meu número aí, eu mando o link do meu Aí cê faz pelo meu, que é mais fácil, entendeu? Marca o meu número aí Tá com coisa aqui na atensiva? Não Quer que eu marquei atrás? E daí? E daí? Então marca aqui, mano É 11 9, 70, 38, 8, 2, 4, 3 Dá pra entender aqui? Dá 9, 70, 0, 3, 0, 3 Não, é 9, 70, 38, 8, 2, 4, 3 Você quer marcar com sua mão? Melhor Eu tava desesperado já sem gasolina Cheio de trampo, imagina É doido, esse cara botou pra ferrar essa crise mesmo, hein, mano O cara paralisou, não sabe quando vai voltar Ó, moço A gente vai afinar um certinho, a gente vai parar essa ideia O cara paralisou, não sabe quando vai voltar É louco Os caras vão meter a faca, 4 e 20 8 minutos e pouco Mas eu tava desesperado, ó onde tá meu ponteiro, mano Já que você não sabe nem quanto é aqui Obrigado, Deus Eu tô achando esse posto aqui, que já tava no desespero Só gasolina? Só gasolina, né? Vai planta É, quanto tá? 4,19 Vai pôr, né? Põ uns 20 pra ver se vai encher Não vai dar nada Tá valendo ouro, mano Tava desesperado, bicho Tava lá no diadema Falei, mano, olha onde tava minha Olha onde tá aí E não macha posto não, filhão Eu venho lá das redes da zona leste rodando, mano Tô com as entregas aqui, ó O negócio era pôr logo 30, né, irmão? Vamos ver Não pode pôr mais Ele acabou de completar Completo? Completo Nem sabe quanto é que vai ter, mano Cartão de dinheiro Débito Agora deu, né? Aí Põe mais um pouquinho pra dar 31 Ufa Agora fiquei aliviado, hein, mano Foi E até um choque no coração agora Olha o ponteirinho lá em cima Obrigado, viu? Tô gravando aqui pro YouTube Desespero aqui Pra abastecer Você é doido Só um pouquinho já pra não abastecer Eu vou sair já Obrigado, viu? Falou, irmão Falou E agora? Pra sair aqui O cara vai deparar o carro lá fora, mano Ufa, mano Olha a fila Quilométrica Que tá pra entrar no posto Você é doido, meu irmão Agora nós conseguimos trabalhar de boa Nossa Tava desesperado, mano Pelo amor de Deus Desesperado Sem gasolina Isso Fica fazendo isso Pra tu ver Nossa Agora tá bem cheio Até o talo, hein, mano Você é louco É isso aí, galera Se gostou do vídeo Curta, compartilha Comenta Se não for Escrita O nosso creio Pra dar aquela força Estamos aqui em São Bernardo Quatro e Quatro e E vinte Quatro e quarenta Sério Quatro e Um pouco Nem lembro quanto é que foi Olha, olha Os outros postos Tá aí tudo fechado Não tem, mano Não tem gasolina É louco, gente Tava desesperado É isso aí, galera É tão alívio agora Graças a Deus